10 vilãs que se deram bem no final das novelas. Bia Falcão de Belíssima. Todas as maldades possíveis foram feitas por Bia Falcão. Pobreza pega era o lema da vilã, Fernanda Montenegro. E no final, quando todos imaginávamos que ela estava acabada, eis que a megera surge bela e rica em Paris, com ninguém menos que Kawan Raymond, namorado de sua amiga. Doida de Pedra, essa foi Sílvia, de Duas Caras. Foi uma das piores vilãs da TV. Maria Sílvia, pessoa Moraes Barreto, vivida por Aline Moraes. Infernizou a vida de todos da novela, sequestrou uma criança. E no final, quando a gente pensou que pagaria por seus crimes, a linda foge para Paris, se dá bem e leva seu amante com ela. Marco Aurélio, de Vale Tudo. O corrupto, vivido por Reginaldo Faria, empresário, foge do país com sua esposa, assassina de Odete Hotman. No helicóptero, ele deu uma banana para o Brasil. Uma das cenas mais icônicas da nossa TV. Clara, de Passione, vivida por Mariana Chimenez. Clara, ou Chiara, como dizia Totó, sua maior vítima da novela, aprontou todas. Se fez de boazinha, enganou até o público. Mas era má mesmo. E no final, conseguiu escapar e sair ilesa de todas as suas maldades. Refez a vida no Brasil, enganando mais trouxas. Atena, em A Regra do Jogo. Linda, falsa e imoral. Essa linda vilã, vivida por Giovanna Antonelli, também teve seu final feliz. Depois de ver seu amado morto, ficou destruída. Mas pegou toda a grana do sequestro e fugiu para a Itália, onde continuou aplicando golpes. Essa é aquela vilã que temos ódio. Irene, de Caminho das Índias. Psicopata, de carteirinha. Enganou, roubou, fez de tudo. E no final, usou sua beleza para enganar o carcereiro e fugir da prisão, se dando bem. Depois de muitas atrocidades contra a Ana Francisca, a malvada achou um homem rico no final, que se encantou por ela. E se deu.